Alô rapaziada do cabana, é a gente mesmo, compadre Quem tá tramado nessa porra, é melhor se adiantar Quando a máscara cair, não adianta chorar Quer fechar do lado errado, vou te passar a visão Pega seus panos de bunda e rala junto com o alemão Somo o terceiro comando, na pureza sem mistura Se eu te pego eu te picoto, X9 filha da puta Porque aqui no cabana, alemão não bota o pé Se tentar brotar mandado, vai ter que voltar de ré Pra hoje viver na paz, primeiro fizemos guerra Agora vamos lutar, pra defender a faidela Alemão é tão cuzão, que não brota pra trocar Tá vivendo de ameaça, dizendo que vai brotar Então para de caô, quero ver bater de frente Pra encostar no morador, vem quem que passa pela gente Se aviscar o alemão, só deixa de cara dota Porque aqui pro cabana, com certeza ele não volta Vive na sombra do medo, quero ver bater de frente O parazão tá com a bala, de G3 no remetente Estremece a porra toda, traçando e cortando o céu Na favela do cabana, cada um faz teu papel Se liga, X9, tu pode avisar Que a gente tá pesadão, é difícil dele voltar Se liga, X9, tu pode avisar Que a gente tá pesadão, é difícil dele voltar Só tranquilidade, é o medley neurótico pro cabana Na continuação Mas é que o tempo tá passando, mata na lembrança O parazão na sala VIP, baile do cabana Puxando um bonde pesadão com vários vagabundos Quando S3 manda na rima, o AK faz barulho Conquistando sempre o respeito de todos os amigos Porque pus cria é o exemplo certo de bandido Conquistou tudo no cabana, sempre em união Porque os amigos tudo junto, é uma constelação Mas parecia que sabia o que ia rolar E sendo assim, instruiu bem o mano BH Pra hoje tá levando em frente a firma do Tião E superar concurso firme, guerra e operação E hoje todos os amigos tem que se unir Porque o que o mano construiu, ninguém vai destruir E quem tenta se aventurar, vai ver que a bala canta Quem conheceu o estado, manda a tropa do cabana Pode vir, todos os velhos que tão fora daqui Porque no atema é só melhor que a cá Antes de vir, escuta o que eu vou te falar Respeito o terceiro comando Que tu pode vir, todos os velhos que tão fora daqui Porque no atema é só melhor que a cá Antes de vir, escuta o que eu vou te falar Respeito o terceiro comando Na continuação Vive e deixa viver onde o certo prevalece Tudo que aprendemos a gente nunca esquece No decorrer da luta o mano ensinou A favela não é nossa, ela é do morado Constelação formada pra poder caminhar Mas Deus que sabe a hora da estrela brilhar Devido a turbulência, papo de operação Saudade do Lipão e liberdade ao tirão Únimo nossas forças pra poder superar Mostra tudo que sabe o mano BH Didi, Petim, DG, tão pronto pro caô Mau, mau e WL na favela chegou Maluco e o Marco só anda pesadão E pra qualquer problema temos a solução Alemão come bala, Pompeu leva de cem Mas se vir de maldade o fuzil canta também E tamo no miolo, pé no chão, segue em frente E de braços abertos a quem for puro com a gente Por Deus é o protetor e faz a segurança É total suicídio, tu encontra o cabana Nunca tente contra o cabana, pois senão tu se atrasa Aqui tem papo, mas aqui também tem bala É, tamo na pista fechando com o parazão É a tropa da sala, VIP do buraco e o paredão Nunca tente contra o cabana, pois senão tu se atrasa Aqui tem papo, mas aqui também tem bala É, tamo na pista fechando com o parazão É a tropa da sala, VIP do buraco e o paredão Só tranquilidade Nosso desenvolvimento causa inveja de muita gente Conquistamos nosso espaço com um crime consciente Como a gente mesmo fala, todo certo prevalece É por isso que o cabana tá na mão de quem merece E a nossa fortaleza, cada dia vai crescendo Na conexão direta, parazão fortalecendo O segredo da vitória é a nossa união Pois aqui um pelo outro, formam a constelação Caminhando sempre certo, cada um fazendo o seu O espaço do nosso bonde é iluminado por Deus W, L, B, H, o P, Tim e o D, G Maluco, Mau, Mau, Didi e o Maico do BC Mas não pode confundir a forma de tratamento Apertou a mão do irmão, não mude o comportamento Quando tamo lá em cima, até trambó da amizade Aparece muita gente, dizendo tô com saudade Mas aí o tempo muda, vira amigo só de longe E o primo que apareceu, nem atende o telefone Cabana é a gente, Salavip é a gente Parazão tá com a 70, sua alemão fica na frente Paredão é a gente, BC também é a gente Parazão tá com a 70, sua alemão fica na frente Cabana é a gente, Salavip é a gente Parazão tá com a 70, sua alemão fica na frente Paredão é a gente, BC também é a gente Parazão tá com a 70, sua alemão fica na frente Esse, 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 esse é o 2Q do Dengue, tá capetado no Sarebal